Olá, amigos queridos do YouTube Isabel falando, como vão vocês? Espero que sejam todos bem. Já peço, por gentileza, que deixe o like, o comentário, que se inscreva se for novo por aqui e compartilhe com mais pessoas essas informações que eu vou passar para vocês aqui com muito carinho, tá? Bom, o léxico de hoje que eu vou apresentar é o prosaico, ou a palavra prosaico, que na época da escola, né, que é o tempo maravilhoso, a professora de literatura, a de redação também, elas falavam muito o nome prosaico. E aí hoje, em outra plataforma, houve um vídeo, né, em que eu escutei a moça falar prosaico, não lembro em que contexto, acredito que ela estava falando de relações sociais, algo assim. E aí eu vim pesquisar no DISC, que é o dicionário online que eu mais utilizo. E a lexicógrafa Débora Ribeiro trouxe aqui, muito interessante o que ela traz aqui de informação, e eu vou compartilhar com vocês. Ela fala aqui o que é prosaico em vários termos, né. Depois eu vou até mostrar para vocês o significado de prosa com o site DISC também, porque tem a ver com o que a gente está trazendo aqui. Na literatura, prosaico é o que se refere à prosa. Prosa não é, não tem estrutura de poesia, como está aqui, expressa através da prosa, que é um texto sem a estrutura da poesia. Uma narrativa prosaica, um discurso prosaico, que não é uma poesia. Eu vou até puxar agora a definição de prosa, para a gente entender melhor desde já. Prosa é qualquer expressão linguística, escrita ou falada, que não se apresente com a estrutura de uma poesia. E pode ser romance, pode ser peça de teatro, os contos e ensaios são exemplos de prosa. Então, é uma coisa mais informal, né, e mais ampla também. Uma conversa sem as formalidades, né, sem toda aquela coisa bem certinha de escrita. Então, é uma conversa normal, uma conversa do dia a dia, é uma prosa. E aí tem o exemplo que diz, preciso de dois dedos de prosa com você, pode ser? Então, a prosa é a conversa, é trocar ideias. Então, o modo natural de falar ou de escrever, segundo a vida cotidiana. Então, uma coisa falada no cotidiano, é uma prosa. No sentido figurado, prosa é uma pessoa que tem muita lábio, quem fala muito, é, quem tem muita astúcia. Aí, o exemplo que o site também dá pra ficar, é, e bem ilustrado, assim, significado é, lá vem o prosa, contar vantagens. Então, fulano é um prosa, porque ele tem muita lábia. É, também é em que a pretensão, o excesso de orgulho, vaidade. Aí, quando a gente diz assim, a Júlia estava cheia de prosa. É porque ela estava cheia de vaidade, de orgulho, cheia de si mesma, né? Ah, meio que soberba, se achando o último biscoito do pacote. E aí, pode significar, então, alguém pedante, um contador de vantagens. E é isso. Aí, ele traz aqui os sinônimos de prosa, que é basófia, cavaco, conversa, conversação, algo falacioso, uma impostura, uma jactância, uma lábia, uma... Pode ser uma palestra, mas não no sentido pejorativo, né? É palestra normal. Vamos fazer uma prosa aqui na aula. Alguém pedante também é uma pessoa prosa. Uma astúcia é uma pessoa que está usando de prosa, né? De astúcia, de vaidade. Então, essas são as palavras sinônimas, tá? E aí, tem até as frases com exemplos, né? Amor é prosa, sexo é poesia. Pra dizer, né? Que o amor é essa conversa à toa, maravilhosa, gostosa. E sexo é poesia. É uma coisa que acontece num... Quase que uma arte, né? É o Arnaldo Jabu que falou. Então, é isso. Vamos voltar para o nome prosaico, que é o nome que eu estou trazendo aqui pra vocês. Pra terminar os conceitos dele aqui, ó. Então, um escrito prosaico é essa coisa de se assemelhar à prosa, que é uma conversa informal. Então, não tem aí uma regra como se tem num texto de redação. Então, não há poesia, não há regra, não há um ritmo, não há as estrofes certinhas de uma poesia. Mas temos aí algo que é informal, ordinário, comum. Então, quando se diz que fulano, que alguém tem um comportamento prosaico, é que ele tem um comportamento simples. Ele não faz etiqueta, né? Ali pra lidar com as pessoas. Então, fulano prosaico, fulano, ele desprovido, perdão pela gagueira, de nobreza, de coragem. Alguém que persiste nas práticas de coisas, lugares comuns. É um sujeito prosaico, aflição prosaica. Então, aflição comum, algo ordinário, uma coisa normal, aí tem os sinônimos, né? Material, ordinário, trivial, vulgar, rasteiro. Sempre vai depender do que é que você está dizendo com essa palavra. O termo pode ser amplamente utilizado e vem do laxio prosaicos. E o antônimo, que é o contrário de prosaico, é algo poético, invulgar, incomum. E que tem uma regra, né? Se segue um ritmo ali, ou se segue um passo a passo, digamos assim. Tem uma estrutura textual. E aí ele tem também aqui os exemplos, né? Vou usar só o primeiro, que foi na Folha de São Paulo, que foi utilizado. No dia 26 de outubro de 2009, nesse jornal da Folha de São Paulo, disse assim. A repórter de beleza da Vogue, Victoria Ceridono, explica que a sandice por esmalte começou há dois anos com um prosaico produto de cor preta. Que seria aí o quê? Um prosaico, um vulgar produto, um produto comum, simples, né? É provavelmente mais barato. Então, prosaico seria isso. Algo ordinário. Tem um segundo aqui, que eu posso também estar lendo aqui. Que é, em uma hora... Que também foi na Folha de São Paulo, só que no dia 20 de setembro de 2009. A gente não sabe bem o contexto, né? De que é que é a matéria, mas está dizendo assim. Em uma hora, a atriz apresenta uma tradução cênica para o que, aos olhos da escritora, é o real. Aqueles instantes de suspensão em que, na surdina e sob um disfarce prosaico, aí abre parênteses, animal, planta, um cego mascão de chiclete, fecha aspas. Então, fecha parênteses, abrindo fendas na modorra da rotina, a vida enrope. Mano mental, desconhecida, temerária e irônica. Então, aí está falando de um disfarce, que é um disfarce comum. Animal, planta, um cego mascão de chiclete, está sendo até... Se utilizando até do humor, né? Para trazer aí sobre essa atriz. Então, é isso, pessoal. Esse é o significado da palavra prosaico, voltando. É ordinário, é trivial, é vulgar, rasteiro, algo comum, tá? Se você gostou e quer continuar assistindo vídeos como esse, com termos da nossa língua portuguesa, deixe o seu like, o seu comentário. E se você não for por aqui, se inscreve e ative o sininho das notificações. E você pode dar suas sugestões de palavras, tá? Se eu não fizer o vídeo, é justamente porque eu ouvi outros vídeos para serem publicados, ou outras coisas que tive que dar prioridade. Mas agradeço muito a atenção. Fique com Deus, beijocas, paz e luz. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto